Olá, Cleiton aqui, fotógrafo parceiro quinto andar. Estamos neste belo apartamento na rua Plutarco. É um apartamento muito bem acabado, espaçoso, bem ventilado. Aqui nós temos uma sala de TV, barra sala de jantar. Uma varanda sacada, né? Uma sacada fechada, com uma vista muito bonita de Santo André. Um acabamento bem legal aqui onde você pode optar por colocar uma televisão. Espaço para mesa de jantar. Vamos seguir, vamos seguir. Aqui nós temos um corredor que dá acesso aos quartos e ao banheiro. Vamos começar pela suíte. Vista de Santo André. A suíte já vem equipada com pia, armários, box de vidro e um chuveiro elétrico. Seguimos agora para o segundo quarto. Vamos dar uma conferida na vista do segundo quarto. Apartamento novo. Terceiro quarto. Ou o segundo quarto, como preferirem, sendo três dormitórios, né? Só que um switch. Vamos conferir a vista. Seguimos para o banheiro. Acabamento muito bonito, também com vidro. Box de vidro. Chuveiro elétrico já instalado. Muito bom gosto no acabamento. Pia. Armário. Seguimos, seguimos. Aqui nós temos a cozinha. Já equipado também com armários. Amplia. Amplia. Já com afuração para ser instalado o cooktop e o forno. Acabamento do piso diferenciado. Esse pequeno balcão, onde você pode tomar um café, tendo a vista da sala de jantar e da sala de TV. O interfone. Aqui nós temos a lavanderia. Para a lavanderia temos uma divisória de vidro. Ali a janela do banheiro. A vista da lavanderia. Tanque. Espaço para a máquina. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Imobiliário aqui em Tandar agradece. Se vocês gostaram, entre em contato com um dos nossos corretores. Que teremos prazer em agendar uma visita. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí